E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que sobrou do meu material escolar 2023. Não sobrou muita coisa, mas tem coisa que ainda dá pra usar esse ano. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes do vídeo começar, já deixa o like de vocês aqui, se inscreve no canal e lembrando, a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo pra eu me trazer aqui pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. E a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, que sobrou do meu material, foi o meu planner. Gente, dá muita pena de jogar esse planner fora, porque olha como ele é lindo. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco dele, ó. Você abre ele aqui, ó. Aqui tem a parte de colocar alguma coisa que você queira guardar. Tem vários adesivos ainda, olha. Não dá muita pena de jogar fora esse planner. Aqui tem as minhas metas, né, que eu coloquei. E esse aqui é pra gente colocar o nosso dia a dia. Mas olha o tanto de folha que sobrou, que eu acho que eu não vou jogar fora. Eu acho que eu vou ter que reutilizar ele. Olha o tanto de folha que sobrou, gente. Tá tudo em branco aqui, que dá pra usar bastante. Fiquei brincada pra usar o ano 2024 tolinho. Então, tem bastante folha. Aqui tem algumas coisas importantes. E é isso, gente. Esse aqui foi o que sobrou do meu material de 2023. O meu planner, que ele é super fofo. E eu não consigo jogar ele fora. Então, eu vou ter que usar ele de novo em 2024. Segunda coisa que sobrou do meu material escolar, gente. Foi esse caderno aqui, que ele é super fofinho também. Ele é tipo coisa assim de unicórnio, sabe? Bem colorido. Bem bonito. Olha, ele tá novinho ainda. Tem várias coisas. Os adesivos dele, ó. Não são tão bonitos, mas ainda tá todos adesivos. Gente, e olha o tanto de folha limpa que tem. Eu acho que eu vou ter que reutilizar esse caderno aqui, porque tem muita, 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 muita coisa. Aí, eu tô aproveitando esse caderno aqui e tô colocando todos os vídeos que eu vou gravar no YouTube no mês de janeiro. Olha o tanto de vídeo bom que vai sair aqui no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, viu? Sobrou também, gente, essa garrafinha aqui que eu usei durante o ano de 2023 todinho. Mas eu acho que esse ano eu vou mudar. Eu não vou mais querer a cor rosa do meu material escolar. Então, talvez eu compre uma garrafa da bandinha. Eu já tô procurando aí. Se eu comprar, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque eu vou gravar um vídeo mostrando todo o meu material que eu vou comprar pra 2024. Vocês vão ver qual é a garrafinha que eu vou usar. De lápis, galera, sobrou pouca coisa. Somente essa caneta e esse barca-texto. Mas calma aí, porque eu vou comprar várias e várias canetinhas coloridas esse ano. E eu vou entrar aqui no quarto pra pegar mais algumas coisas que sobrou do meu material escolar. O meu cachorro tá preso aqui dentro. Então, quando eu abrir essa porta, ele vai sair desesperadamente pra cima de mim. Então, vamos lá, ver o que é que ele vai fazer. Meu Deus, ele passou muito tempo preso, gente. Porque se ele ficar solto, ele não deixa eu gravar. Então, ele vai agora fazer algumas coisas, né? Vamos lá, o que é que você vai fazer primeiro? Eu vou pegar aqui a ração dele e vou colocar a comida dele, gente. Ele tá com bastante fome, eu acho. Então, vamos lá comer, né, Thor? Vamos lá comer? Você quer essa ração aqui? Então, eu vou colocar pra você, tá? Bom, pessoal, a gente tem que colocar a ração dele no chão. Porque se colocar na vasilha, ele come tudo de uma vez. Então, tem que ser assim, ó. Bem de buenas, pra poder ele comer tudo bem tranquilo. Vamos lá procurar mais alguma coisa que sobrou do meu material escolar. E olha essa bagunça, galera. Provavelmente tem alguma coisa nessa gaveta. Então, vamos abrir ela. Tchan, 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 tchan. Aqui tem uma caneta, que também é do ano passado. Que sobrou, né? E temos mais algumas coisas. Grampeador. Esse grampeador aqui eu vou usar esse ano, não vou comprar outro. Tchan, 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 tchan. Olha, gente, sobrou mais canetas. Sobrou esse lápis rosa aqui. Mas eu não vou usar eles, porque essas canetas provavelmente não estão mais prestando. E esse lápis aqui, ele tá muito velho. Sobrou essa borracha aqui. Mas, pelo visto, caiu tinto aqui dentro dessa gaveta e destruiu a borracha. Mas tem outra borracha do mesmo jeito. E que essa aqui, eu acho que dá pra usar novamente. Então, essa aqui eu vou usar. E sobrou, gente, essa agendinha aqui, que eu usei ela no passado. Mas ela não tem tantas folhas limpas. Então, eu não vou usar ela. Vou deixar ela guardada. Vou guardar tudo aqui na gaveta. E vou olhar se o meu cachorro já terminou de comer. Ih, gente, ele não terminou de comer. E olha o que ele fez. Ele fez xixi aqui. E agora, como ele tá comendo, né? Ele vai ficar com bastante sede. Vou pegar um pouco de água pra colocar pra ele. E eu pego a água da geladeira, tá? Pra colocar pra ele. Vasilhinha dele ali. Da água. Vamos lá colocar um pouco de água. Acho que ele tá com sede. Vamos ver se ele vai embeber logo. Ele não viu a água ainda, mas provavelmente assim que ele terminar de comer, ele vai beber toda aquela água que tem ali. Agora, como tá um pouco tarde, eu vou pegar o meu tripé e eu vou guardar porque eu vou almoçar. Esse tripé eu tenho que guardar ele no canto bem seguro porque se o meu cachorro pegar, ele destrói. Então, eu vou guardar ele aqui nesse quarto. Isso aqui que vocês estão vendo no chão vermelho, galera, é dessa mala que o meu cachorro destruiu o tempo que ele ficou dentro desse quarto. Então, vamos fechar o quarto, deixar ele aqui comendo e eu vou almoçar. Então, vamos lá.